A gente diz muito que os dados de saúde são do paciente, mas acredito que os pacientes ou nós mesmos, a população, não tenha consciência disso. Acredito que a lei geral de proteção de dados, ela vai trazer essa consciência para a população de que ela é proprietária dos dados de saúde. E isso deve causar uma grande transformação, no sentido de poder ter uma cobrança do próprio paciente frente ao sistema de saúde, para que produza e forneça esses dados de uma maneira que seja inclusive possível de se utilizar em outros sistemas, que é a questão da portabilidade.